Barbosa, sensacional, Júlio Santos, cuca legal, Tiquinho, na luta, toca a pelota por ali, Igor Rabelo, afasta, Tiquinho, vai na ponta direita, entra a linha lateral, o canto da área perigosa, dá o traço, Damian, conecta Danilo, toca Luiz Henrique, vai bater, cachorro mortífero, eu fico doidinho, 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 de cabeça pra baixo, o gol! Bolaço, Luiz Henrique, encaixou uma pancada, maravilha de meu Deus, inapelável para Matheus, que nada pode fazer, Botafogo larga na frente do Nilton Santos, Savarino recebe, dá trato a pelota, busca penetração, retorna, invertido, entrega redonda e macia, Damian, calibro centro, porta Bruno Cuiabano, vai entrar, fuzilou, que doideira, eu fico doidinho, o gol! Gol, doido glorioso, Cuiabano, uma pancada, inapelável para Matheus, pode seguir a com estrela, o teu brinquedo de estar, o segundo gol, Vinedro, Barbosa, cutuca Tietê, entrega Cuiabano, corredor pela esquerda, Grêmory, Linca, Savarino, recebeu, girou, um canudo, eu fico doidinho, 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 de cabeça pra baixo, o gol! Gol, laço! Maravilha de meu Deus, uma pancada de Savarino, mais um lindo gol do Nilton Santos, faz a festa, torcedor Alvinegro, comemore muito, é mais um golaço do fogão, pode seguir a sua estrela, Alvinegro!